Olha, e por falta de quórum, uma reunião da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados, que ia acontecer ontem, foi cancelada. O repórter Felipe Barcelos esteve lá e tem mais detalhes. Veja na reportagem. Em frente à ala de plenários, o painel confirmava a reunião deliberativa da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. Em pauta, projetos de decreto legislativo e requerimentos de interesse do setor. Dois deles, por exemplo, sugeriam que fosse instituída a Comissão Representativa para acompanhar feiras agropecuárias importantes, como a AgriShow e a AgroTeams. Importante demais podermos aproximar a Câmara dos Deputados. Os nossos debates aqui, seja em plenário, seja em comissões, mais próximo, lá de fato, quem produz na essência dos produtores, dos expositores, humanizar esse contato nos traz, nos dá mais sensibilidade para poder entender as necessidades de lá para a gente poder debater aqui. Além dos requerimentos, um projeto previsto para entrar em debate tratava da retomada da exigência fitossanitária por parte do Ministério da Agricultura para a importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau produzidas na costa do Marfim. Um pedido feito por produtores rurais da região cacaueira da Bahia. Nós tivemos uma crise profunda lá atrás, com a vassoura de bruxa, perdemos muito. E aos poucos estamos recuperando a produção de cacau no estado da Bahia. E agora, o que é que os produtores de cacau reclamam? Reclamam que houve uma liberação de protocolos sanitários para importação de cacau, vindo de um dos países da África, e que essa liberação coloque em risco sanitário a produção de cacau da região de Itabuna, Ilhé, os cidades cinco vizinhos, chamada região cacaueira, e exigem que seja retornada a exigência fitossanitária e sanitária da importação, que agora, do ano passado para cá, uma decisão do governo passado, passou a acontecer sem essas exigências. Apesar da movimentação inicial no plenário, a reunião deliberativa acabou cancelada por falta de quórum após 50 minutos de atraso em relação ao horário previsto para o início dos debates. Com a reunião da Comissão de Agricultura cancelada, um assunto que não estava em pauta, mas que tomou conta das rodas de conversa aqui no plenário, foi a invasão de propriedades rurais e prédios públicos em todo o Brasil. Situação que tem sido vista com cautela por deputados da base do governo. Primeiro, os movimentos sociais têm garantido pela Constituição o direito de realizarem as suas ações. Nós, do PT, temos um respeito e um carinho muito grande por todos os movimentos sociais. É evidente que não admitimos excessos de nenhuma parte. Minha visão é sempre a de que esta comissão pode ser e será sempre, se nós travarmos o bom debate, o caminho para formarmos consenso. Parlamentares opositores ao governo têm buscado alternativas dentro do próprio Congresso Nacional para frear as invasões. Uma delas é a abertura de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, como a protocolada pelo deputado-tenente-coronel Zucco. As assinaturas já foram colhidas, nós já protocolamos, já temos as assinaturas previstas, nós temos o apoio, como eu disse, efetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária, o apoio efetivo das entidades e agora só basta a instalação. Então, a gente está aguardando o diálogo com o presidente Arthur Lira para que a gente possa, o mais rápido possível, investigar possíveis financiadores, ONGs que estão linkadas, políticos que estão incentivando e também a possível e provável omissão deste governo.